E perder os cabelos é uma situação que nos deixa a mulherada desesperada, não é mesmo? Então se tu é uma dessas pessoas que tá perdendo cabelo, que o teu cabelo não cresce de jeito nenhum, que o teu cabelo tá fraco e tu precisa de uma resposta, de algo que te dê uma luz pra melhorar esse teu cabelo, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te trazer uma opção de suplemento alimentar pra melhorar a qualidade da tua haste pilar, a qualidade do crescimento do teu fio e também a qualidade das tuas unhas. Quer saber tudo a respeito do Ladies Hair? Vem comigo porque eu vou te contar. Eu acredito que uma das situações mais dramáticas que exista para o público feminino é justamente a queda do cabelo. Afinal de contas, o nosso cabelo, ele é uma moldura pro nosso rosto e ele faz toda a diferença no nosso cartão postal, no nosso cartão de visitas, que é o nosso rosto. E quando a gente começa a perder o cabelo, ficar com entrada e ficar com o cabelo ralo, isso começa a se tornar uma situação de desespero, uma situação constrangedora por vezes. E nada mais a gente quer do que ter cabelo e evitar a perda dos fios. Além disso, a gente sabe que quando o cabelo da gente, ele cresce de uma forma mais volumosa, mais vistosa, com mais brilho, isso também se reflete na nossa beleza, até mesmo interior, porque isso aumenta a nossa autoestima. Só que daí a gente fica um pouco em dúvida do que a gente pode usar pra tentar ajudar o nosso cabelo a crescer de uma forma melhor e mais saudável. E aí no vídeo de hoje eu vou te trazer essa opção de suplemento alimentar. Por que que eu digo que ele é um suplemento alimentar? Porque é desta forma que tu vai encontrar essas cápsulas no mercado pra vender. E já vou deixar um alerta pra vocês, Mercado Livre não faz a venda dessa medicação. Então pra que vocês adquiram o Ladies Hair, vocês só conseguem fazer através do site oficial que eu tô deixando aqui embaixo pra vocês o link. que vocês clicam no link e vocês são diretamente direcionados ao site oficial de compra pra que vocês não caiam em cilada. Eu vou mostrar pra vocês, antes de falar do composto que vem aqui nessa cápsula, como que ela é. Primeiro, ela vem nessa cápsula cor-de-rosa. Mas, esse que eu estou na minha mão aqui, vem em cápsula cor-de-rosa. Isso não quer dizer que se vocês comprarem o produto no site oficial e a cápsula vier de outra cor, não seja o produto real. Por quê? Porque dessa vez a indústria entregou na cápsula cor-de-rosa. Mas pode vir, dependendo do estoque, de outras cores. O que vocês tem que ver é se vocês realmente estão comprando esse produto no site oficial. Qual é a sugestão de consumo desse suplemento alimentar? São de duas cápsulas ao dia. Então, aqui, ó, vocês vão ver que ele já vem com 60 cápsulas. Então, cada pacotinho desse aqui vai durar pra vocês um mês. E vocês devem consumir duas cápsulas ao dia, sendo uma ao acordar e outra cápsula no jantar. Esse blend de vitaminas vai trazer pra vocês tudo o que o nosso cabelo e as nossas unhas precisam pra que eles cresçam de uma forma mais eficaz, mais saudável, com mais brilho, com menos dano, com menos quebra de haste pilar. Ou seja, é um verdadeiro efeito rapunzel que o Ladies Hair vai trazer pro nosso fio. Então, aqui, tá disponível pra vocês, quando vocês comprarem o blend, toda a informação nutricional das cápsulas. E eu vou trazer pra vocês, tintim por tintim, o que cada suplemento traz e o que ele faz no nosso cabelo. Quando vocês fizerem o consumo do Ladies Hair, vocês vão notar que o cabelo de vocês, ele não vai ter tantas falhas. Ele também vai diminuir a queda do teu fio e vai promover uma maior hidratação. Por quê? Porque nesse blend, ele vai trazer, além de um conjunto de vitamina B, que eu vou contar pra vocês bonitinho quais são, são três minerais. Esses três minerais, eles são fundamentais e eles são essenciais pra que o nosso fio tenha uma qualidade perfeita. Ou seja, se faltar algum desses minerais no nosso organismo, a gente não vai ter uma haste pilar perfeita. E aí, o teu cabelo vai estar mais suscetível à quebra, a um crescimento mal feito, a um dano, a uma desidratação do fio. Então, o fio, ele começa a chegar na pontinha. Por exemplo, o meu cabelo, que é um cabelo bem comprido, ele precisa estar sempre muito bem hidratado e com muitas vitaminas. Porque senão, quando ele chegar aqui na ponta, ele não vai ser um fio saudável. Ele vai ser um fio desidratado e aí a gente vai precisar ficar cortando. E quando isso acontece, o nosso cabelo não consegue atingir um nível de crescimento que a gente, às vezes, se agradaria. E não vai ter o volume, porque ele começa a aminguar. Então, o teu cabelo vai ser um cabelo ralo, um cabelo fino. Então, é importantíssimo esses três minerais pra que o nosso cabelo tenha, de fato, um crescimento saudável. Então, ele vai trazer o zinco, ele vai trazer o cálcio e ele vai trazer o magnésio. Quando o nosso cabelo, ele é formado aqui no nosso bulbo pilar, no nosso folículo piloso, ele precisa desses três minerais pra que o nosso cabelo, quando ele for crescendo, a haste pilar seja uma haste forte, seja uma haste saudável. Além disso, ele vai trazer um combinado de oito vitaminas B. A gente vai trazer a vitamina B1, a vitamina B2, a vitamina B3, a vitamina B5, a vitamina B6, a vitamina B7, a vitamina B9 e a vitamina B12. Traduzindo em nomes, vai trazer a tiamina, a riboflavina, a niacina, que são as vitaminas B1, B2, B3, O pantotenato de cálcio, a piridoxina e a famosa biotina, que são as vitaminas B5, B6 e B7. E agora, quando eu já falei de biotina, muita gente já remeteu a tantos suplementos alimentares que vão trazer a biotina. A biotina é importantíssima pro nosso crescimento capilar e também pro fortalecimento das nossas unhas. Sem a biotina, não há comprovação de que exista, de fato, uma melhora na qualidade nem da tua haste, nem das tuas unhas. Existem, inclusive, medicamentos que são somente a base de biotina. Ou seja, o Ladies Hair é um super suplemento, porque ele é bastante completo e vai te entregar tudo o que o teu fio precisa pra crescer com qualidade. E aí ele traz também o ácido fólico e a cobalamina, completando esse blend, que são as vitaminas B9 e B12, pra fazer realmente a estrutura completa do teu fio. E aí vocês já vão me perguntar se existe alguma contraindicação ao Ladies Hair. Sim, esse produto não deve ser consumido por gestantes e nem por lactantes, ou seja, mulheres que estejam grávidas e aquelas também que estejam amamentando. E se tu fizer uso de alguma outra medicação pra algum outro problema de saúde, sempre é importante que tu consulte o teu médico antes de se automedicar. Mas, como ele é vendido como um suplemento alimentar, vocês não precisam de receita pra fazer a compra do suplemento. Então, por isso, eu deixo aqui embaixo o site pra aquisição desse produto. Outra pergunta que vocês já me fazem muito quando eu indico pra vocês algum suplemento alimentar. É se ele vai te engordar. E eu costumo dizer que é claro que não. Imagina, eu estaria com o meu diploma rasgado e jogado no lixo se eu indicasse algum suplemento alimentar pros meus pacientes que promovesse aumento de peso. Nenhuma mulher gostaria de tratar o cabelo e ter um ganho de peso ponderal. Então, obviamente que não. Esse suplemento alimentar, ele não tem caloria suficiente pra te promover um ganho de peso. E ele também não contém glúten, ou seja, ele é um suplemento alimentar completamente natural, somente à base de vitaminas. Legal, né, pessoal? Esse suplemento aí alimentar pra te devolver o brilho, a maciez, a hidratação, o volume e diminuir a queda do teu cabelo. Tenho certeza que tu adorou esse suplemento alimentar e que vai te ajudar aí na queda do teu cabelo. Se vocês quiserem mais alguma informação sobre o produto, eu tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo toda a tabela nutricional do Ladies Hair, assim como eu também deixo as minhas informações de contato médico, registro de conselho regional de medicina e registro de qualificação de especialista como dermatologista, assim como os meus contatos pra consulta. Além disso, eu tenho certeza que tu amou esse vídeo, como tu ama todos os vídeos aqui do canal. Então, eu já te convido a fazer a inscrição, ativar o sininho pra receber as nossas notificações e compartilhar o vídeo com aquela tua amiga que também tá desesperada perdendo os cabelos. E já que a gente tá falando sobre força nos cabelos, hoje eu vou ficar com o versículo que está em Juízes 16.3, que fala a respeito de Sansão. Sansão, diz a lenda, tinha sua força nos cabelos. E esse versículo diz assim, Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de fronte do Hebron. Um beijo grande a todos e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!